E uma pesquisa feita em 2019 com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos revelou que 18% já receberam alguma mensagem com conteúdo sexual pelo celular, 18%. E como o tempo de frente as telas aumentou durante a pandemia, especialistas acreditam que esses números estão ainda mais altos, porque a pesquisa é de dois anos atrás. Com certeza esses números aumentaram, infelizmente. Hoje, no dia em que a gente comemora o Dia das Crianças, é bom os pais pararem para refletir também se estão protegendo de forma adequada. Os filhos da pedofilia virtual. A Valentina tem 8 anos e ganhou o celular este ano. Ela participa de uma rede social, mas é espelhada no celular da mãe. Todas as mensagens que ela recebe, tudo o que acontece no Instagram dela, chega para mim. A mãe instrui a filha sobre os riscos da internet. Orientou a não ler conteúdo impróprio e nem abrir vídeos de desconhecidos. Algumas coisas que eu acho que está certo, eu pergunto para ela se eu posso assistir. Se eu posso curtir, se eu posso fazer alguma coisa. Aí se ela autorizar, aí eu posso fazer o que eu quero. Se ela não autorizar, eu passo e não curto. Uma estatística de 2019 revelou que 15% das crianças e adolescentes já viram imagens ou vídeos de conteúdo sexual na internet. 18% dos entrevistados já receberam mensagem de cunho sexual e 11% receberam pedidos de fotos nus. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que esses números estão defasados, aumentaram e muito na pandemia. A gente ainda não tem uma pesquisa publicada, mas já tem vários dados que revelam que aumentou, porque as crianças estão mais tempo na internet e com menos tempo de supervisão. Então elas estão, é um caminho, né? Esses criminosos, eles sabem que as crianças estão lá, então eles vão lá e se passam por outras crianças e aí mandam, fala comigo no zap, manda uma mensagem para mim. E aí começa a aproximação perigosa. Ela explica que os pedófilos agem a partir de perfis fakes e muitas vezes se passam por crianças para envolver. É preciso trabalhar a autoestima dos filhos e conversar bastante. A partir dos sete anos que a criança já tem condições de entender o real perigo das coisas, é preciso falar abertamente sobre todos os perigos da internet. Crianças menores vale mais a supervisão dos pais, então o conteúdo acessado tem que ser supervisionado e também o tempo, não pode ser um tempo muito longo. A criança vítima de pedofilia virtual desenvolve sequelas como medo, depressão, sentimento de culpa, isolamento e dificuldades escolares. Que o dia das crianças também sirva de alerta para a necessidade de protegê-las. Eu sei que minha mãe sempre quis me proteger, ela sempre me ensinou as coisas erradas e o que não é errado. Mesmo a criança sabendo, às vezes ela se depara com o vídeo, esses vídeos, eles saltam na tela das crianças, quando em redes sociais, tem várias aí de dancinhas, né? E aparecem danças inapropriadas. É muito difícil esse controle, os pais têm que estar realmente em cima. Exatamente, não sei se rede social é o lugar para a criança estar, mas é complicado você controlar, né? Um adolescente, não deixar ter acesso, né? Agora a gente sabe que isso é o paraíso para tarado, para gente inconveniente, para gente mal intencionada. Criminosos. Então a gente tem que proteger, porque eles, antes era o risco ali de sair na rua, enfim, no trajeto. Agora não, em qualquer lugar do mundo, né? Tem gente maluca, então tem que ter muito cuidado. Uma solta, né? É. Tchau, tchau.